Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos dar umas risadas com o nosso amigo Tonho Eu gosto desse jeito, eu vou fazer rir, né? Algumas pessoas pensam, não, é muito engraçado, pessoal, porque não tem validade ou pouco Então vamos ir um pouco, né, pessoal? Desde já peço para que vocês curtam o meu vídeo aí, tá, pessoal? Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem, tá, para vocês verem Compartilhem, para pessoas aí que estão desinformadas, pessoal, pessoas que precisam se informarem mais sobre a Bíblia Corretamente, em vez de certos vídeos de comédia no YouTube, né? Palpiteiros de YouTube, né, pessoal? Então eu peço para que vocês apoiem, né? Divulguem esses vídeos, né? Meus vídeos aí, vídeos para pessoas aprenderem Divulguem meus vídeos aí, tá bom, pessoal? Então, o texto está feito, né? Você está vendo aí, né? Um vídeo aí do nosso amigo Tonho, né? Ah, peraí, um short aqui Dele falando, né? Você foi doutrinado Falei, Fiquei curioso, né? Doutrinado? Como assim, né? Vamos ver o que é isso aqui, né? Aí você vai entender, né, o negócio É muito engraçado, né? Vamos ver aqui, vamos ver um pouquinho, fazer alguns comentários sobre esse vídeo, né? Vamos lá, vamos fazer Prestem bem atenção, pessoal Um minuto Você foi doutrinado pela religião e pela sua família A acreditar que nós viemos de um boneco, né? De um homem pó E de uma mulher costela Que é o clone Desse homem pó Você foi doutrinado a acreditar É, né, pessoal? Começa aqui falando, né? Fazendo os velhos espantários, né? Contra a vida, né? Engraçado que esses ateístas aí Que uma cobra falou com a mulher costela Dentro de um jardim Só um minuto Que tem uma péssima Um péssimo entendimento da literatura bíblica, né? Dos gêneros bíblicos, né? Penso que gêneros é um tratado científico, né? Não entendem nem que comeram ontem Querem falar de algo que entendem Escrito há milhares de anos Em uma cultura diferente Mas que é extremamente para nós Em todos os tempos Então, pessoal Não deem audição Para esses vídeos, pessoal Porque, a não ser que você queira rir Fazer rir, né? Porque o amigo aqui realmente é um comediante Aparentemente da... Estava fazendo rir Estava fazendo rir Porque, para começar falando Você foi doutrinado Como se os ateístas, militantes Porque eu desfiro aqui Entre ateísta, ateu Tem ateu sério Que respeita, inclusive A Bíblia, a religião A importância disso para a sociedade Não ficam fazendo tirulinhas Caricaturas infantilizadas Como esse pessoal faz, né? Então, eles levam a sério Tem ateus sérios, estudiosos Que veem o valor da Bíblia Veem o valor do cristianismo Da religião Da igreja E não ficam só fazendo espantado Então, é importante entender Vamos separar as coisas aqui Eu não estou falando de ateu Estou falando desses militantes Desses ateístas militantes Então, nós vemos aqui Que o amigo faz uma baita De uma caricatura, né? Como se essas ateístas Não fizessem doutrinação E mais Nós vamos ver Existe a doutrinação esquerdista ainda Nas escolas Nós vamos falar sobre isso Mais adiante, tá? Mas aqui o amigo já começa A tentar desacreditar A história de Adão A criação do homem Lembrando, pessoal A Bíblia não é O Gênesis não é Um tratado científico naturalista É, precisa entender O seu contexto Ele fala a verdade Está de acordo, sim Com o que a ciência diz Mas o seu gênero É, precisa entender o gênero O que diz ali em Gênesis Certo, pessoal? Porque, inclusive O que a Bíblia No caso, tem uma nota aqui Que diz o seguinte No comentário aqui O relato da queda em Gênesis 3 Usa linguagem figurada Mas afirma o evento primitivo Um feito que ocorreu No início da história do homem Não podemos dizer Criação ou evolução Na medida que Essas duas coisas Respondem A duas realidades diferentes A história do pó Da terra E do sopro de Deus Que acabamos de ouvir Não explica de fato Como as pessoas humanas surgem Mas sim O que elas são Explica a sua origem Mais íntima E ilumina o projeto que são E vice-versa A teoria da evolução Procura compreender E descrever os desenvolvimentos biológicos Mas ao fazê-lo Não pode explicar De onde vem o projeto Da pessoa humana Nem a sua origem interior Nem a sua natureza particular Nessa medida Estamos aqui confrontados Com duas realidades Complementares Em vez de mutuamente Exclusivas Quem disse isso Foi o cardeal Joseph Ratzinger No começo Ali no comentário No livro Pois quem tem entendimento Suporar que o primeiro Segundo Terceiro dia Existiram Sem sol Luas Estrelas E que o primeiro dia Foi por assim dizer Também sem céu Não creio Que alguém duvide Que essas coisas Indiquem figurativamente Certos mistérios Tendo a história Ocorrido na aparência E não Literalmente Origines Então pessoal É preciso entender O contexto O gênero de Gênesis Já falando sobre isso Quem quiser se aprofundar Temos o curso avançado De Gênesis Para você que quer estudar mais Então pessoal Além dessa caricatura Infantilizada De quinta série Que o amigo faz aqui Nós temos em nosso corpo Elementos da Terra Cientistas já descobriram Elementos que nós temos na Terra O que é engraçado O amiguinho aqui Não gosta que nós viemos do pó Mas ele gosta Os ateístas gostam de falar Que nós viemos do pó Das estrelas Como diz Carl Sagan Nossa Que pó da Terra Que isso Eu sou de purpurina O amigo ateísto diz Ele quer ser Das estrelas Que é brilhante Mas de toda forma Isso não explica A origem e finalidade Das coisas Seria como você pegar um bolo E dizer Ora aqui está um bolo Mas a ciência Não pode explicar E dizer Por quem ele foi E para que ele foi feito Certo? Então a ciência Pode dizer somente Do que ele é feito E constituído Então o amiguinho aqui Toma a bíblia Por uma coisa que ela não é Seria como você pegar Um livro de receitas De comida E pegar como construir Como construir uma bomba Como um livro de física Não é a mesma coisa Então antes dessa caricatura dele É preciso entender isso Logo já publiquei um artigo Respondendo isso aí Recomendo que vocês leiam Nós vamos comentar aqui Também algumas coisinhas Do amigo aí Tá? Algumas coisinhas aí Vamos lá Continuando De mágico com árvores Mágicas com frutos mágicos É Já passa por cima Dessa caricatura Que ele fez aí Que caricatura que fez É Dessa questão da árvore Do conhecimento do bem e do mal Sempre tentando dizer Que a bíblia É cópia de mitos De sumérios Mitológicos Isso já foi tudo devastado Já foi tudo Respondido Mas Essas pessoas Pessoal Que assistem esses canais São normalmente Pessoas desinformadas Pessoas com um baixo nível De conhecimento bíblico Tá? E cultural Então é preciso entender isso Pessoal Certo? Esse simplismo todo Aqui ele está tentando Desacreditar a bíblia Mas vamos fazer uma Uma crítica Autocrítica E vamos fazer uma análise Depois dessa visão Da cosmovisão Desses atestas Certo? Então nós vemos que Por que Já respondemos sobre isso O que a árvore do conhecimento Do bem e do mal Aqui no canal também Já tem E que após ele ser expulso Desse jardim mágico Ali foi colocado Notem o termo mágico Insistindo nessa caricatura Lenda Mitológico Pessoal Pessoal E esses atestas Não entendem nem O que é mito Mito Não quer dizer Necessariamente mentira Quer dizer Uma verdade Descrita ali Certo? Na origem Dois seres fantásticos Com uma espada De fogo flutuante É o melhor estilo RPG E jogos de fantasia Isso simplesmente Não aconteceu Como você sabe Que não aconteceu Como? Porque é engraçado Fazer afirmações Tem que provar Como você chegou A essa conclusão Só pensando Que a fantasia É um ponto de fadas A Bíblia fala De cobras falantes A Bíblia fala De burros falantes Olha pessoal Mas se Deus criou O universo Que é a coisa Mais difícil que existe O que seria Fazer um animal Falar? Isso é outra questão Mas o que é isso? Assim como o fogo Não desceu do céu Para matar os 50 soldados De Elias Assim como Não houve Uma grande barca É engraçado Eu pergunto Que fontes Você tem disso De que não Você é historiador Esses afins São historiadores Para falar isso Se eu simplesmente Descarco um texto Por causa Lembre-se pessoal Por causa De sua visão naturalista Para receber Todos os animais Do planeta Assim como Um homem Não ficou três dias E terminou de dentro De um peixe É inclusive Eu vou fazer um vídeo Sobre isso O amigo perguntou Sobre Jonas Já falamos Sobre isso Pessoal Que independente Dessa questão literal Ou não A verdade está ali Contida A verdade está ali Certo? Então é importante Notar isso Nós vamos falar Sobre isso Assim como Um judeu Não saiu voando Após ressuscitado É voando Caricatura de novo Nossa Judeu voador O gibi Isso é uma forma De quinta série De falar Para o pessoal De estudar Nem ateus Sério Inclusive as evidências Sobre a ressurreição Já falamos sobre isso A existência de Jesus Esse amiguinho aqui Sempre tenta desacreditar Isso já foi totalmente Respondido Jesus está mais atestado Que outros personagens históricos Há mais menção Para Jesus Do que para Tibério Então pessoal Só porque Esse pessoal Tem preconceito ali Isso não significa Preconceito antirigioso Você foi Doutor Bom Então aqui termina Agora vamos fazer o seguinte Vamos perguntar Vamos ver o que o ateísmo Ensina Vamos ver o que esse pessoal Ateísta normalmente defende Porque é engraçado O ateísta Alega que a vida Veio da não vida A razão Veio da não razão A ordem Veio da desordem O universo A matéria eterna Entre outros Outras afirmações Porque não existe Pessoa sem afirmações Sem crenças Pessoal Não existe Um ateu Não está livre De afirmações Toda pessoa Depende de alguma coisa Não existe pessoa Absolutamente neutra De transição Então o ateísta Vê o universo Ordenado E criado por Deus Simples assim O ateu Vê o universo Não criado E eterno A matéria Eterna Mas por que então Eles dizem que a matéria É eterna Mas negam que o ateísta Pode atribuir isso a Deus Entende? A incoerência Certo? Nós vemos aqui Certo? Então nós vemos aqui Como eu já publiquei No artigo O ateísmo carece De fundamento moral Eu não estou dizendo Que o ateu Não pode viver Uma vida boa Moral não foi isso Não é isso Eu estou dizendo Que tem ateus bons Mas como justificar Essa base moral? Certo? Como justificar? O ateísmo não fornece Uma resposta Para a origem da vida Tá? Então fácil Então não tem como Falar que a vida Veio da não vida A biogênese Né? O ateísmo não fornece Uma explicação Para a complexidade Tá? Então aqui nós vemos Então que contos de fada É esse, né meu amigo? Que contos de fada É esse, né? Que diz que a vida Veio da... O ateísmo não consegue Fornecer uma resposta Para o significado Último, né? Da realidade Né? O significado objetivo Né? Então é preciso ver isso aqui Né? Em sua essência O ateísmo é baseado na fé Sim Porque também depende De uma crença Também para afirmar Certo? Você também acredita Que Deus não existe Né? O ateísmo é a crença De que Deus não existe De afirmação Né? Seja qual for Não é sobrenatural Pessoal intencional É... Então também É outro sistema De crenças Principalmente Por causa desse pessoal Aí ateísta Que se reúne em grupinhos Né? Com uma... Ele no caso Para falar Essas alegações Aí, né? O ateísmo não proporciona Qualquer esperança real Tá? Tá tudo aqui Vocês podem ver melhor Então Pessoal Tá tudo aqui mais Tá? Então é isso Que eu falo pra vocês O amiguinho lá tenta Né? O inteligência reversa Aqui, né? Alegar que A Bíblia é um conto De fadas Mas na verdade Quem é que fala Aqui de conto De fadas? Quem é? Como é que essa questão Aqui, né? A gente vê Tá bom, pessoal? Então é isso aí Um abraço E até mais Tá bom, pessoal? Tchau 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 Tchau